Salve choferas, Fabi Ronaldo com mais um Leg Trans Podcast, hoje trazendo aqui Fabrício Medeiros. Desde já falar que quem tá assistindo o episódio concorre a dois piques de cem reais, né Fabi? Fácil, fácil. Durante o episódio vão aparecer cinco códigos, cada código com três letrinhas. Vai aparecer aqui do lado, Ronaldo. Anota esses três códigos. Tem um formulário aqui embaixo. São cinco códigos, cada código tem três letrinhas. Anota esses cinco códigos, vai lá. Aqui embaixo tem um formulário escrito Vale Piques. No finalzinho do episódio você preenche aqui todos os códigos com seus dados que a gente vai entrar em contato. O primeiro já ganha de cara cem reais. E o segundo de hoje até sábado às quatorze horas tá concorrendo ao sorteio. Então, um piques é pra quem comenta primeiro e o segundo aí é sorteio. São duas coisas. Primeiro você pôr mais rápido no gatilho e já ganhou o seisão, não é sorteio. E se você não der conta de assistir agora, alguma coisa acontecer, você tem a semana toda pra participar. Não deixe os comentários, os códigos nos comentários do vídeo. Logo aqui embaixo tem um link, Vale Piques 100 reais, você clica no link e é lá que você tem que deixar os códigos. Fabrício, satisfação veio de longe, né? Nova Friburgo. Isso aí, Ronaldo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer a todos nós. A gente já se conhece há tanto tempo, né, virtualmente. Não pessoalmente. Não pessoalmente. Exatamente. Mas, graças a Deus, hoje temos a oportunidade de estar aqui, né, pessoalmente, debatendo esse assunto que corre aí nas nossas veias, né, e que a gente tá sempre pronto pra colaborar aí com o conhecimento também da... Fabrício trabalha na empresa Sinaliza aí. Você era diretor de Tranche Nova Friburgo até recentemente, né? Isso. Até semana passada ocupava o cargo de secretário municipal de ordem e mobilidade urbana. Entregou o cargo porque tava pagando pouco. Olha, secretário municipal, pelo estresse que passa, não ganha muito mesmo, né? Pelo menos lá em Nova Friburgo, né? Mas, na verdade, aconteceram algumas incoerências, né, que a gente que vive nesse meio, a gente não consegue aceitar. É um abacaxi azedo. Exatamente. E difícil descascar. Exatamente. O Fabrício, cara, pra quem não conhece, é óbvio, a galera do trânsito aí, a turma estudiosa, todo mundo conhece o Fabrício, que no meu conceito é o cara que mais entende de sinalização viária do Brasil. Gostou da classificação aí? Bom, hein? Eu sempre que me refiro a você, eu falo que é o melhor do Brasil, hein? Até uns meses atrás era um dos melhores, agora já é o melhor do Brasil. Já subiu um nível bem considerável. Está podendo, está podendo o cara, hein, nesse conceito todo aqui de Ronaldo e Fabi? Não, eu mesma já pedi socorro pro Fabrício, é por meio do Ronaldo, mas me esclarece aí. O sinalização viária, eu tinha pra, até pouco tempo, eu tinha que conhecer sinalização viária, placas, sinalização horizontal aqui que está no pavimento, seria o beabá do motorista. Todo motorista teria a obrigação de conhecer, mas depois que eu conheci Fabrício Medeiros, eu vi que a coisa é mais embaixo. São nove manuais técnicos de sinalização de trânsito? Isso, nove volumes e mais oito resoluções avulsas que também tratam de outros temas ligados à sinalização. Vamos falar só dos manuais, cada manual desse tem, em média, quantas páginas? Olha, varia bastante, mas se somar todos aí, você alcança mais de duas mil páginas. Cada um, cerca de trezentos a quatrocentos páginas? É, alguns chegam a quatrocentos, outros tem duzentos e pouca, é bem variado. Aí você pensa, a galera que está lá ralando, sofrendo pra tirar a carteira, pra poder decorar aquelas plaquinhas, que não são poucas placas também, né? Você sabe quantas placas são? Soma advertência, regulamentação? Mas indicação não tem como, porque elas são... Vamos botar de serviços auxiliares e atrativos turísticos, somar elas. Olha, advertência são sessenta e nove, regulamentação cinquenta e uma. Só aí já deu cento e trinta. É. E serviços auxiliares são vinte e nove, as de atrativo turístico agora eu não lembro. Em média, duzentas placas pré-estabelecidas, fora aquelas de indicação que são variáveis, vai depender da forma que você utilizar, duzentas placas pro aluno decorou o significado que, na minha opinião, é uma besteira, porque o ideal seria ele entender... Sem dúvida. ...a aplicação daquela placa, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer mediante aquela sinalização, né? É, o que deveria ser focado tanto a nível de instrução, né, dentro do CF6, quanto cobrado nas salas de... nos exames teóricos, é justamente a interpretação do sinal, não o nome da placa, né? Isso aí não melhora em nada a classificação daquele motorista ou se ele vai dirigir de forma mais segura. Ele realmente tem que saber o que fazer, ele não importa ele saber se a placa, o nome dela é parada obrigatória, ele tem que saber que ele tem que mobilizar totalmente o veículo. Esse é o X da questão. E o Detran é tão tinhoso nesse ponto, Fabrício, que ele coloca a placa de parada obrigatória lá, como o pessoal não está visualizando essa placa aqui, eu vou tentar descrever para o pessoal logo entender. Aquela vermelhinha, octogonal, que tem oito lados ali, escrito pare no meio dela. Aí o que o Detran faz? Ele pergunta qual o significado dessa placa. Ele bota lá a placa, na questão, pergunta qual o significado dessa placa, pergunta curta, direta, objetiva, mas põe uma pegadinha. Na alternativa A, ele mete lá um pare. Pois é. Na alternativa B, ele coloca um parada obrigatória à frente. Na alternativa C, ele coloca parada obrigatória. Na alternativa D, ele coloca todas as alternativas estão corretas. Mas está correto, né? Todos não estão... Qual que você responderia? A, B, C ou D? É para parar. Pare. Não é para parar? A, B, C ou D. Ah. Está vendo? É o que todo mundo faz. Não, mas não é... Eu sei que o nome dela é uma placa de parada obrigatória, mas o que que ela... Ela faz o quê? Quando você vê a placa, o que que você tem que fazer? Exatamente, parar. Não é parar? E é esse tipo de pegadinha que não afere conhecimento. Exatamente. É muito mais interpretação de texto, né? É muito mais identificação de pegadinha. Talvez uma questão dessa num concurso seja de um nível razoável. Não é para quem está tirando a carteira, não. Para testar até a atenção daquela pessoa que está fazendo o concurso. Mas para a carteira de habilitação, realmente, não é uma questão que traz a menor relevância para a aferição de conhecimento e, pior, de comportamento. Porque o trânsito é muito mais comportamento, né? Não importa se ele tem um nível de decoreba, né? Para... Ah, eu sei o nome de todas as placas. Isso, na hora da condução, ajuda em quê? Eu tenho que saber o comportamento que eu tenho que adotar, mesmo que eu não lembre nenhum... Como parte do nome daquela placa. Isso é um problema tão grande que, nessa questão que eu tentei descrever aqui, o sujeito está vendo a placa escrito PARE e, na alternativa A, está escrito PARE. Todo mundo vai e marca a letra A, erra, perde um ponto na hora da prova. E, na verdade, se for olhar aquilo de forma aplicada, ele não errou. Porque a placa, ela pede... Aliás, ela determina que você pare. E o aluno vai e responde. Pare. É para ele parar. Ele entendeu errado? Não. Mas a questão pediu o significado e o DETRAN, ele foi... O que ele fez? Ele, ao invés de testar o conhecimento, ao invés de testar o conhecimento, ele se prendeu ao significado específico da placa. Até nem poderia confundir com a parada obrigatória à frente, porque aí, realmente, existe uma outra sinalização bem diferente, que é aquela PARE de advertência, né? Amarelinha. Que aí, sim, deveria ter um entendimento... Deve ter um entendimento diferente. Eu até deixo você explicar. A PARE de advertência para a PARE de regulamentação. Acho que eu nunca vi uma PLACA de PARE de advertência. É, eu já vi algumas vezes, né? Mas não é comum, não é? Não, não é comum. Na verdade, ela existe naquelas situações, em caso análogo ao semáforo, né? A semáforo à frente, justamente quando o semáforo ou a placa de parada obrigatória estão no local de difícil visualização. Às vezes, você tem uma curva horizontal e, logo em seguida, você tem o cruzamento com a necessidade da parada, né? Então, essa placa de advertência vai te alertar previamente que à frente você vai encontrar. Então, isso aí já deixa o condutor... Vai evitar de você terminar de fazer a curva e já ser surpreendido com a ordem de parada. Exatamente. Se ele já viu que lá atrás, né? Teve o alerta que virá adiante uma placa de parada obrigatória. Então, a chance é que o condutor esteja mais alerta a essa situação, né? Ela pode ser usada, essa placa de parada obrigatória, à frente, que é aquela PARE de advertência amarelinha? Ela pode ser usada, por exemplo, precedendo uma cancela de uma linha férrea ou... Sim, pode. Ou então, pedágio? Pedágio até que não, né? Ponte móvel. Porque o pedágio, com a tecnologia hoje, né? Tendo as cabines, entre aspas, as faixas de cobrança automática, né? Como a parada não vai ser obrigatória a todos, aí você, uma placa, você abrangeria todo mundo, né? E a própria cancela já tem esse poder de limitar também a... Mas é obrigatório ter uma placa... Eu sei que se tem a placa de parada obrigatória, a de regulamentação, não precisa da de advertência. Mas significa, tendo a placa de parada de advertência, tem necessariamente ter a de... Ah, sim. Tem? Então, uma vai andar a de advertência de PARE, sempre vai estar com a de parada obrigatória de regulamentação. Se tem a de advertência, necessariamente tem que ter a de regulamentação adiante, na frente. Já o contrário não precisa. Tendo a de parada obrigatória de regulamentação, aí se não tiver de advertência, está valendo da mesma forma. Vou te perguntar uma outra aqui. A pessoa está em uma rodovia, aí ela vê uma placa lá. Velocidade máxima permitida 80 km por hora. Que é aquela placa circular, com borda vermelha, fundo branco e a nomenclatura, a numeração em preto. 80 km por hora. Ele sabe o que é a velocidade máxima. Apesar de muitos confundirem e acharem que aquilo ali é a velocidade mínima, né? Pois é, né? Mas é a máxima. Aplicam dessa maneira, né? Como é que o cara sabe até onde aquela placa regulamenta a velocidade para ele? Fala aí para nós, Fabrício. Como é que o cara sabe até onde aquela placa regulamenta para ele a velocidade naquela via? Pois é, né? É uma das questões que você não encontra, pelo menos eu nunca vi dentro dos livros utilizados no ICF-6, né? A formação de condutores, né? Isso. A área de abrangência das placas de regulamentação de velocidade. Porque cada regulamentação, ela pode valer, né? Muitas delas somente no ponto que está implantado. No caso das placas de regulamentação de velocidade, a partir de onde ela está implantada, ainda mais com a área de abrangência definida, né? Outras valem a partir de onde estão implantadas até que tenha outra que a modifique, né? E no caso das placas de estacionamento, em face de quadras, mas com alguns critérios ali. Eu falo a placa que é onde fique? Ah, até alguma que é a modifica. Não, até que é uma que a modifique. Ah, a modifica. Isso. Por exemplo, uma sentido único, a partir de onde volta a ser sentido duplo, tem que ter um sinal R-28, duplo sentido de circulação. Ou seja, modifica. Vamos falar de velocidade, que eu bolei aqui e não consegui entender. Eu estou numa rodovia, acabei de passar por uma placa de 80 km por hora. Sim. Daqui 10 km, eu não vi mais nenhuma placa. Eu continuo sendo obrigado a respeitar esses 80 km por hora? Exatamente não. Exatamente não. Por quê, né? A tabela de distâncias máximas das placas de regulamentação de velocidade, né? Se a velocidade de uma via rural for de 80 km para baixo... Vamos popularizar. Via rural é uma rodovia. Rodovia. Nós estamos numa rodovia. Ou estrada, tá? Mas vamos colocar rodovia. Rodovia. O cara não vai andar 80 km na estrada, não. É, exatamente, né? De 80 km para baixo, essa placa vai ter uma área de abrangência de 10 km. Ela deve ser repetida após acessos significativos. Mas se não houver nesse intervalo aí... Você está tratando da exceção. Antes de responder a minha pergunta objetiva, não fala das exceções, não. Só fala da distância. Eu estou numa rodovia, acabei de ver uma placa de 80 km por hora. Até qual distância eu preciso respeitar aquilo? 10 km. 10. Se a rodovia tiver velocidade acima de 80, aí vale por 15. Eu acabei de ver um de 80. Então, ela vale por 10 km. Se eu passar por uma placa na rodovia, nessa mesma rodovia, e lá tiver 90, 100, 110, aí ela vale por 15 km. Exatamente. Aí, agora a galera entendeu, né? Eu entendi agora. O cara começa a estudar demais e começa a querer tratar dos pormenores e a gente não entende nem o basicão. Então, peraí, 80... Até oito... Não. Até oito. Até na rodovia. Até 80 km, 10. Ela vale por 10. Ela vale por 10. Se a rodovia for maior de 90, 15. Maior que 80. É maior que 80. 90 para cima, 15. 15 km. Isso aí. Então, se tiver que mudar, a cada 15 km, eles vão regulamentando a velocidade. Se não tiver, aí você já pode andar na velocidade como se a via não tivesse sinalização. Isso. Aí voltam a valer as velocidades lá do artigo 61, né? Por exemplo, se você tiver uma rodovia de pista simples, passou pela placa de 80, 10 km depois não tem outra de 80, aí você já pode elevar a sua velocidade a 100. Se tiver num automóvel... Exatamente. Uma caminhoneta ou numa motocicleta. Isso. Um veículo... Que a gente chama de veículos leves, né? Outros são... Aí você estava falando de uma velocidade reduzida, 40 e 60. Vai valer por 10 km também, porque é até 80, né? Se for rodovia até 80, são 10 km. Ela vale por 10 km. Muda em via urbana. É a distância menor. Então, para dentro do perímetro urbano, não vou nem falar que tipo de via, não. Ele está dentro do perímetro urbano e acabou de passar por uma placa determinando a velocidade máxima de 60 km por hora. Por quanto tempo ou qual distância aquela placa prevalece? 60, assim como o critério para rodovia, né? De 80 para baixo, 60 incluído, obviamente, em via urbana, ao invés de 10, que é para rodovia, em via urbana é 1 km. 1 km. De 90 para cima, 2 km. Parece, assim, um pouco fora da realidade você pensar que acima de 80 dentro do perímetro urbano, depende. Se estiver em uma cidade pequeno, forte sim, mas se estiver em uma grande metrópole, você vai encontrar vias de trânsito rápido ali com velocidade estabelecida acima de 80, né? A linha vermelha, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma via de trânsito rápido, mas como tem três faixas de circulação para cada sentido, ela é argumentada 90 por hora. 90 por hora. Então, ali na linha vermelha, você viu uma placa de 90 por hora, você sabe que aquela velocidade, ela é pré-estabelecida por até 2 km. Isso. Se dentro de 2 km você não vira outra placa dessa, aí já tem que aplicar o que é no código, que é o pré-estabelecido. Aí é o oposto, ao invés do exemplo anterior que a gente falou que o condutor pode subir até 100, né? Numa rodovia de 80. Agora ele é obrigado a reduzir para 80. Até 80, perfeito. São casos específicos, tá gente? A gente está trazendo aqui só para tentar exemplificar de forma bem objetiva. Agora você quer ver uma outra que confunde demais, demais. É a de estacionamento proibido. Sim. A de regulamentação, estacionamento proibido. Eu acabei de ver uma placa dessa. Costuma a gente ver ela com a informação complementar. Início. E daqui a algum tempo a gente vê outra. Término. Você sabe que entre as duas você não pode estacionar. E quanta em uma só? Então, é aí que a gente precisa ficar até atento se o próprio órgão de trânsito cumpriu os requisitos de implantação. Porque você só pode colocar uma placa, né? Se for para proibição de uma quadra inteira e isso se essa quadra inteira tiver até 60 metros. Aí ela vai ter aquela validade conhecida de 30 metros antes e 30 depois. Então, quer dizer que se a face do quarteirão aqui tiver mais do que 60 metros de extensão, o município ou o órgão com circunscrição sobre a vida não pode usar uma placa só ali, não? A partir de 60 metros, ele já tem que começar a colocar um número maior de placas. Então, a cada 60 metros, colocar uma. Então, assim, aí ele pode ter distâncias menores. Você falou que se 60 metros, uma vale para os dois. 30 para lá e 30 para cá. Como que funciona? Olha, a placa que ficar mais perto da esquina antes ou da esquina depois, ela tem que ficar entre 5 e 30 metros. De 5 a 30 metros, né? Ou seja, se a quadra for maior, né? Você vai repetindo as placas, contando que as mais próximas às esquinas, né? A anterior e a posterior. Não fique nem a menos de 5, nem a mais de 30. E a distância entre as placas, que onde houver necessidade de ser repetida, não fiquem a mais de 60 metros. Entre uma placa e outra. Entre uma placa e outra. Se aquela que está aqui vale 30 para frente, aquela que está lá na frente, ela vale 30 para trás. Então, somando, 60 metros. O manual até diz que tem uma tolerância aí até 80 metros, mas recomenda que os órgãos de trânsito sigam esses 60 metros. Eu nunca olhei na ficha do manual de fiscalização, mas lá especifica, sabe? Ele estacionou em desacordo com a sinalização de regulamentação. Beleza. Tinha lá a placa de proibido de estacionar e ele estacionou. Mas aí o camarada que busca no manual técnico de sinalização, ele vai ver que aquela face de quarteirão, ela tem lá 100 metros de extensão e só tinha uma placa de proibido de estacionar no início do quarteirão. Ou seja, dali para frente, tudo que passou de 60 metros para frente, até 80 que seja, já deu os índices de tolerância, já está, o cara já pode usar isso como argumento para poder recorrer da autuação. Na verdade, até se ele estacionar, nesse caso, debaixo da própria placa, né? Porque o conjunto delas ali já não foi bem implantado, né? Então, é isso que você falou e agora me levantou outra dúvida. Eu tenho uma face de quarteirão de 100 metros. Aí o município vai e coloca a placa de estacionamento proibido logo no início. Até 60 metros ela tem validade. Não, até 30, se tiver outra à frente, aí completa os 60. Se não tiver, tudo que passou de 30 aqui, considerando só esse... Eu já poderia estacionar que eu não estou mais sob a ordem daquela placa. Assim eu entendi até então. Mas você falou que quando a face do quarteirão tem mais de 60 metros e o município coloca uma placa só, aquela placa por si, ela perde o valor. Se o cara estacionar no pé dela, ele pode usar como objeto de defesa isso? Sim, porque todo o conjunto dessa sinalização, né? Requer que esteja uma complementando a outra pra cumprir todos os requisitos. Meu entendimento era outro. Eu não quero proibir o estacionamento em toda a face do quarteirão. Eu quero proibir o estacionamento 30 metros antes e 30 após a placa. Aí, obrigatoriamente, você tem que pôr informação complementar. Início e fim? Ou início e fim, ou na linha amarela e aí pintar a linha amarela adjacente à guia. Se a face do quarteirão tem mais de 60 metros, eu coloco uma placa só. Está errado, ela perde o valor. Aí, depende. Por exemplo, se você quer proibir... Você tem uma quadra de 100 metros, mas você quer proibir até 60. Então, 30 antes dela, 30 depois. Aí você coloca informação complementar nela. Na linha amarela. E aí faz a linha amarela. E nesse caso, essa linha amarela só pode se estender até 30 metros depois dela. E se não tiver a linha amarela? E eu estacionar ali? Aí, invalidou tudo. Posso usar como objeto de defesa isso? Certamente. A partir de agora, 100% das multas de trans vão ser tiradas. Bom, só falar aqui. O fato de ser ilegal e você recorrer e ganhar, não vai impedir que o seu carro lá na hora seja quinchado e que você tenha os transtornos. Você só... Porque não está sendo fiscalizado... Eles não sabem a fiscalização, mas vai acontecer a... Eles não sabem a legalidade. Mas vai acontecer toda aquela dor de cabeça. Não é? Exatamente. Aí vai ter transtorno. O grande problema. Eu vou dizer, desculpe cortar, que muitas das vezes a gente precisa mais ter um respeito moral por aquela sinalização, por mais que a sinalização não esteja respeitando a gente como cidadão, justamente para evitar esse tipo de transtorno. Se é um cara conhecedor, eu vou até arriscar de perguntar para o dispositivo específico, artigo 90 do Código de Trânsito. Exatamente, né? Não serão aplicadas as sanções do Código de Trânsito por sinalização insuficiente e incorreta quando a infração depender. Então pronto. Se o município não tem capacidade técnica para poder sinalizar da forma que o CONTRAN regulamenta, o cidadão também não tem que sofrer por consequência disso. Mas o grande problema é que a gente sabe que muitas das vezes o próprio agente fiscalizador não tem um conhecimento tão profundo quanto deveria nessa hora para poder ele ter autonomia, ele propriamente se sentir confiante de ter autonomia e falar com o seu gestor, olha, não vou fiscalizar aqui porque a sinalização está errada. A gente sabe que muitas das vezes não é bem assim que acontece, embora devesse, né? Eu acho que, eu nem sei se ele tem autonomia para fazer isso, porque ele é um agente fiscalizador que está ali sujeito às ordens do seu diretor, que é a autoridade translocal, e apesar da sinalização está em desconformidade, se ele deixar de autuar ele vai sofrer algum tipo de sanção administrativamente, assim eu imagino. Essa semana a gente recebeu aqui também como convidado o diretor do órgão de trânsito municipal e eu questionei com ele em relação à reserva ilegal de vagas. Por exemplo, em frente à prefeitura colocaram uma placa estabelecendo que aquele trecho só pode estacionar veículos oficiais. Não existe isso, né? Em frente à Secretaria de Fazenda de Estado do Governo de Minas Gerais, também tem uma área com reserva de vaga para esses veículos, do pessoal da Secretaria da Fazenda. Acho que é a resolução 965, não é? É, a mais recente que substituiu a 300... 965 é a que está mandando hoje. Eu li, eu fiz questão de trazer ela, ela estava até aqui na mesa, eu li as nove situações possíveis, porque agora eles incluíram também a de veículo elétrico, né? E não tem lá para veículo oficial, não tem lá para judiciário. Em frente ao fórum, o juiz adora fazer. Esses advogados que deveriam conhecer... Essa que mais me dói, gente... Advogados que deveriam conhecer a legislação. Vão ao município, ao órgão de trânsito, pedir reserva de vaga para veículo de advogado. Aí eu contestei isso, falando aqui com o diretor, ele não teve para onde correr, porque eu estava com a norma na mão. Ele falou assim, ah, mas ali o pessoal da prefeitura mesmo quase que nem estaciona, quem usa aquilo lá é o povão. E o próprio policial chega para fiscalizar, ele se recusa a autuar, porque ele sabe que a sinalização está irregular. Então virou a casa da mãe Joana. O órgão sabe, está errado, põe errado. O policial que deveria autuar, porque não tem nada a ver com isso também, ele acaba não autuando também, porque ele entende que não é. Mas eu considero o artigo 90 como a última trava do sistema. Eu acho que o agente de trânsito, sim, ele tem a total autonomia, se ele tem propriedade, certeza que realmente aquela sinalização está incorreta, eu acho que ele não deve temer a não autuação, que é muito pior você punir alguém na dúvida e muitas das vezes na certeza de que aquilo ali está errado, do que você ser o instrumento que está sendo justamente, como eu falei, a trava, a última instância que toda a legislação de trânsito deu para poder não punir alguém injustamente. Porque a gente vê estados e municípios legislando a respeito de trânsito, lá na minha cidade, até uma das razões pela qual eu pedi para sair é justamente a cobrança sobre mim de cumprir essas leis municipais que não têm constitucionalidade, ela já nasce em constitucional, por vice de iniciativa. Lei municipal de trânsito, é isso? Exatamente. Isso não existe. Então, uma das leis lá, a título de exemplo, estabeleceu placa reservada a estabelecimentos hoteleiros. Então, tinha a placa lá, estacionamento regulamentado, com a inscrição hotel e para piorar, estava um estacionamento regulamentado, o pictograma turístico, marrom dentro da placa de regulamentação e ainda, embora seja de estacionamento regulamentado, estava lá embarque-desembarque, que já, por si só, já é um contrassenso. Porque se é embarque-desembarque, é parada, não é estacionamento regulamentado. Então, eu comecei a retirar essas placas, embora a lei esteja em vigor, esteja ainda em vigor, né, abri processo dentro da estrutura administrativa da secretaria para poder revogar essa lei, mas encontrei resistência dentro do próprio executivo para não enviar ao legislativo. Por ser um caminho mais rápido, né, pedir à própria Câmara que revogasse a lei, ao invés do município ter que avocar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, enfim, encontrei todas essas... Aí começou a placa que eu retirei, o dono de hotel já começou a querer mandar, fazer a placa sem passar por mim para reimplantar, enfim. Aí a gente que conhece como que deve ser, a gente acaba não aceitando esse tipo de coisa. O diretor do nosso órgão de trânsito aqui, ele disse que há proprietários de comércio que mandam fazer a sinalização e implantam por conta deles. Que tipo de sanção pode ser adotada nesse sentido contra esse tipo de arbitrariedade? O que a gente ia falar da sanção para aquele comerciante que vai lá, manda fazer uma sinalização e bota na porta ali do estabelecimento dele? Pois é, Ronaldo, na verdade eu até desconheço algum dispositivo específico para esse tipo de situação. Pela legislação de trânsito. Pela legislação de trânsito. De repente, algo dentro do Código Civil, talvez até penal, possa ser utilizado. Código de postura do município? Pode prever, mas aí realmente fica muito à mercê do município ter um dispositivo legal que preveja isso. Mas o logradouro público, ele está sob a administração do município. Exatamente. Qualquer intervenção que um particular fizer, ele está sujeito a sanções que o município estabelecer no Código de Posturas. Sim, o Código de Posturas pode ser utilizado, mas como eu disse, se não tiver dentro do Código de Posturas o dispositivo específico para essa eventualidade, vai ficar com menos instrumento. Não vou dizer que seja impossível trazer uma punição para quem fizer esse tipo de coisa, mas já vai ser um pouco mais difícil. Se fosse eu para colocar isso no Código de Posturas do município, obviamente, passar por várias aprovações, legislativo, executivo, eu colocaria de forma, da seguinte maneira, não instalar uma placa, uma sinalização, eu colocaria assim, fazer qualquer intervenção no logradouro público sem a prévia autorização. Exatamente. Aí seria o caso do camarada que vai lá e faz um quebra-mola na porta da casa dele? Tem gente que faz. Sim. Pessoal, é. É lá, a gente teve que, inclusive, remover, mas também não conseguimos identificar quem havia construído, mas chegou o nosso conhecimento, a gente solicitou apoio à Secretaria de Obras e foi lá com a reta de cavadeira e removeu. Isso é tão sério construir quebra-mola por conta própria? Lá na casa da minha mãe, na rua, realmente o pessoal passa correndo. Aí a mulher, na porta da casa dela, estava indignada com aquilo, ela foi, construiu um quebra-mola. Não sinalizou nem nada, veio um motoqueiro, o motoqueiro bateu na parede, porque a casa da minha mãe é na esquina, né? Desce e faz assim. O motoqueiro se desequilibrou aqui, veio e chapou o controle da moto, bateu na parede da casa da minha mãe, aquilo deu um barco a fá, porque ela indignada foi, fez o quebra-mola por conta própria, não tinha sinalização e o motoqueiro ainda foi, motoqueiro na motociclista. Esse é o problema, porque, por exemplo, se eu tivesse uma ideia louca dessa de construir uma lombada por conta própria, eu teria o cuidado de seguir todos os tamanhos e tal. Até colocou uma plaquinha feita a mão, né? O município está tendo esse cuidado, pô. É, não, mas todas as lombadas construídas de 2021 para cá, eu fiz questão de sentar antes da construção da primeira, junto com o secretário de obras lá do município. Passei para ele, olha, está aqui o croquis de uma lombada e desde então tem seguido, né? Lombadinha com 3 metros e 70, né? No máximo 10 de altura, né? Meu sonho vai colocar esses daí. Então, realmente, assim, tendo uma visão técnica dentro da pasta, você consegue modificar. Claro que a secretaria de obras também tem que ter uma abertura para receber essa comunicação, né? Essa boa relação entre as duas secretarias, porque senão, né? Cada um anda por suas pernas e, no final das contas, mas o responsável em si por dispositivos auxiliares, que a lombada é enquadrada nesse tipo de sinalização, né? Como dispositivo auxiliar, realmente recai sobre a secretaria responsável pela mobilidade, né? Bom, essa oportunidade a gente recebeu aqui o diretor de trânsito do órgão municipal. Eu até disse que você vindo aqui, visitaríamos o órgão de trânsito, a gente consegue conversando, traçar algumas ideias ali que viesse a somar, agregar, mas o tempo não vai favorecer, né? Dessa vez, pelo menos, não vai ser possível. Mas aí eu fiz um desafio para o diretor e para o vereador que estava aqui. Eu disse, olha, o Manhoaçu tem muito quebra-mola. Aqui é quebra-mola puro. Não, aqui não tem quebra-mola, aqui tem meio fio, porque é dessa altura e dessa latura. É quadrado. É, meio fio. Quebra-mola puro. E eu falei assim, eu duvido que tenha um desses milhares de quebra-molas aí que estão dentro da resolução 600, né? É de 2016. É, agora está na 873, né? Que é o volume 6, né? Migrou, mas só deram um. Eu não copio e cola. O texto é o mesmo. É, o texto é exatamente o mesmo. Eu vi que tem quebra-mola do tipo A e do tipo B. Você consegue descrever para a gente as características desses quebra-molas que nem levam o nome de quebra-mola tecnicamente? A gente fala assim porque é a forma mais popular e entendível, né? Sim. Você consegue descrever tecnicamente? Sim. O modelo tipo A, né? Esse que tem 3,70 metros de comprimento. Quando fala comprimento, a gente não pode confundir com... A largura. A largura é a largura que a pista tiver. É isso. Oito a dez. Oito a dez. Tem de vinte a trinta. E, obviamente, deve ter que ter uma rampa de preparo. Ele não pode ter oito centímetros, dez centímetros de impacto. Ela é como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Um e oitenta e cinco para cada lado, né? Então, forma os três metros e setenta e o topo dele é arredondado. É o ideal que ele comece do zero até chegar em um e oitenta e cinco, a metade dele com dez centímetros de altura, né? Já o tipo B... Só para a galera entender, dez centímetros é mais ou menos quatro dedos, não é? Isso. Um pouquinho mais, talvez. Isso aqui, ó. É dez centímetros. Os quebra-molas aqui da cidade têm isso aqui de altura? Não, da sua cidade, né? Porque é difícil. É, não é exclusividade, mãe, é a sua, né? Não, é a sua cidade. Da sua cidade, ele é assim? Eles são assim os quebra-molas? É, lá em Nova Friburgo, a gente ainda tem números. Lá também é a terra do quebra-mola, porque a lombada é essa de três e setenta. O que passou disso, eu chamo de quebra-mola mesmo, porque está fora do padrão. Então, para 2023, eu estava projetando contratar uma empresa especializada para fazer todo o levantamento, após o levantamento feito, contrataria alguma empresa também para fazer a adequação das medidas e sinalização. Mas estava muito ruim, né? Então, as que a gente construiu agora, a gente pôde sinalizar da forma certa e tal, mas a gente sabe que tem, sei lá, vou chutar aqui, mas talvez não erre por muito, mas três mil, uns três mil dispositivos pendentes de adequação, que é para todo lado, né? Aqui são todos. É. Então, essa lombada do tipo A, ela tem o caráter de reduzir a velocidade do veículo para trinta por hora. Então, qualquer lombada que você não consiga passar de forma confortável a trinta por hora por cima dela, já te entrega que ela está construída errada. Então, as lombadas lá que a gente construiu desde o ano passado, eu já peguei meu carro, viatura e fiz o teste, botei trinta quilômetros por hora no velocímetro e passei por cima dela, passei confortável. Então, ela tem esse caráter de reduzir para trinta. Já as lombadas do tipo B, elas só podem ser utilizadas em vias locais, né? Por exemplo, rua sem saída, dentro de um condomínio e a velocidade é para ser reduzida para vinte por hora e nisso ela é menor também. Ela tem de seis a oito de altura, ela é mais baixa e aí sim ela só tem um metro e meio de comprimento, né? Desde que sobe até quando desce. Perfeito. Deixa eu falar aqui do Centec, que é o nosso terceiro e último patrocinador, apoiador aqui. Sempre agradecer muito, tá? A galera que nos apoia, por conta deles que esse episódio acontece, que a gente consegue trazer profissionais tão qualificados de todo lugar do Brasil, de tão longe. o Centec, isso em Minas, Rio e Paraná, é uma escola de formação de instrutores, de examinadores, diretores de autoescola. Em São Paulo também tem, só que lá se chama Centespe. Centespe. Então, guarde. Centec. No Rio, Minas e Paraná. Inclusive, lá no Paraná, nós temos a nossa Ana Prediger. Gente finíssima. E é instrutora, trabalha no Centec, lá de Curitiba, uma das melhores escolas de formação de instrutores e examinadores do Brasil. Então, você pretende entrar aí na carreira ou trabalhar como instrutor, ou pelo menos ter essa qualificação? Fácil. Pelo Centec, você consegue fazer o seu curso de instrutor, o seu curso de examinador de trânsito, inclusive para Minas, está prestes a abrir concurso para examinador de trânsito, vai tirar da mão da Polícia Civil, a gente já vem falando isso há muito tempo. E você pode fazer presencial ou online, porque o Centec usa a T-Monitore, que é a plataforma de cursos online lá, para poder, online, o remoto, para poder te oferecer essa comodidade. Você pode fazer o seu curso todo online, na sua casa. Eu fiz pelo celular, acabei de renovar o meu curso de instrutor, porque a cada cinco anos tem que fazer uma carga horária para renovar. Além desses cursos, ele também oferece os cursos especializados, que é aquele curso de transporte, de produtos perigosos, de escolar, de passageiro. Então, se você precisa renovar ou fazer o curso, lá na Centec você também consegue fazer. Centec Trânsito. O contato lá é? 31-3262-2726. O Instagram deles é arroba Centec Trânsito. Também pelo QR Code você vai para o site. QR Code. Na tela vai te jogar no site deles, que é o www.centec.com.br. Os melhores profissionais do Brasil estão ali, não tenha dúvida, tá? Vale a pena se qualificar. Se você já é profissional e pretende renovar o seu curso de instrutor, ou de examinador, ou de diretor-geral ou de ensino em CFC, chama lá no Centec, com certeza vão resolver para você de forma fácil, rápida e prática. Eu quero falar agora. Eu quero sair de ação de quebra-mola. Já falamos muito do episódio passado que eu ia falar de placas. A validade, ou a legalidade das placas de embarque e desembarque, ou de carga e descarga, com início e término, se uma dessas placas, que ela tem complementar, é complementação, né? Informação complementar. Informação complementar. A de início não tiver lá, tiver só a de fim, ela tem validade? Depende. Por que que depende? Na hora de implantar, vale muito saber onde que essa regulamentação está implantada. Isso serve tanto para a regulamentação de estacionamento, quanto para a proibição. Se eu vou proibir da esquina até determinado ponto, e esse ponto está a no máximo 30 metros dessa esquina, eu só venho com a informação término, tanto para a regulamentação de estacionamento, como por exemplo carga e descarga, ou para a proibição. Então, eu não preciso colocar o início, porque o início já se dá propriamente na esquina, né? Então, eu vou até a placa término. Ah, vou um pouco mais, da esquina até um pouco mais. Coloco essa placa aqui, sem delimitação de início ou término, porque ela vai ser uma placa intermediária, embora não tenha outra na esquina, ela é considerada uma intermediária, e aí vem com a término depois. Ou o oposto, né? Se o final daquela regulamentação ou daquela proibição é a esquina, eu venho só com a placa início. início, se for necessário para atender o critério de distância, coloco uma intermediária, se não for necessário, ela só não pode ficar mais afastada, mais do que 30 metros dessa esquina posterior, e está tudo certo. Está atendido os critérios do manual. Tem uma placa aqui na cidade que ela é de carga e descarga. Ela está dentro da esquina, aí já que já afasta pedestre, aqui seria de término e aqui de início, ela já está dentro da esquina, né? Então, nesse caso aqui, a de término está dentro do final da esquina, sem a do início aqui, ela tem validade? Nesse caso, não. Não, né? A de término está fechando a esquina e a anterior a essa não tem validade. É, aí o que o órgão de trânsito pode fazer? A de término está quebrada, ela não valida. Exatamente, né? As placas têm que cumprir também o critério de um dos princípios, né? Dos sete princípios da sinalização, que se chama manutenção e conservação. Então, ela tem que estar permanentemente limpa, fixada, visível, sem interferência, por exemplo, de vegetação. Tanto que o município tem que cuidar muito, não só o município, mas qualquer órgão de trânsito, tem que cuidar muito com o afastamento lateral, porque você tem que colocar uma placa em via urbana pelo menos 30 centímetros afastada da guia. Só que o pessoal vai e cava o buraco embaixo, com 30 centímetros, às vezes, e coloca a placa em cima. Aí esquece que lá em cima a placa vai avançar um pouco e vai ficar rente a pista. Então, tem que ser considerado 30 centímetros já da placa lá em cima. Ou seja, uma placa, por exemplo, que tenha 60 centímetros de largura, um retângulo de 60 centímetros, você tem que cavar o buraco a 60 centímetros. E o meio dela, juntando com mais os 30, você faz o buraco mais para lá, justamente para veículos grandes, que ainda assim não inibem, se um veículo, o balanço traseiro de um caminhão, por exemplo, girar muito, pode até acabar pegando. Mas se você já coloca a rente, aí o caminhão vai passar reto, que ele vai esbarrar. Então, é complicado. A dúvida da Fabiana talvez esteja no seguinte questionamento. Você tem a placa de término, mas a de início caiu, quebrou, não existe mais. A de término perde a validade? Perde. O que o órgão de trânsito pode fazer, muitas das vezes, para economizar até recursos? Ao invés de colocar início e término, quando precisar fazer em trecho da via, colocar, por exemplo, uma vaga. Ele vai demarcar horizontalmente, que é obrigatório para estacionamento regulamentado. Você tem que colocar a vaga marcada no chão e coloca lá uma vaga, ou coloca simplesmente na linha branca, nesse caso. Galera de Búzios, aí se liguem, eles estão passando a temporada lá em Búzios, e lá eles têm várias ruas, não é só uma, não. Em várias vias, eles não colocam a placa, proibindo estacionamento, e tão somente colocam a linha amarela. E essa linha amarela, ela ainda é pintada no meio fio. E a galerinha, o pessoal do, falo galerinha, desculpa, mas o pessoal da fiscalização chega pegando, quem tiver estacionado ali, manda remover mesmo. Eu cheguei até, fiquei nervoso lá. Eu falei assim, gente, não tem placa de proibido estacionar. Essa pintura no meio fio, pra mim, eu desconheço isso na sinalização de trânsito. Deve ser porque o município acha bonito pintar o meio fio de amarelo, resolveu pintar de amarelo. Então não existe, no meu entendimento não existe. Eu filmei, fiz um vídeo, mostrei lá, e fiquei esperando, se alguém removeu o meu veículo, vamos ver o que vai dar. O que você me fala a respeito disso? É só a linha amarela, se ela estivesse da maneira correta, ela já proibiria o estacionamento? Ela estando no meio fio, ela tem validade ou não tem, porque ela está fora do padrão? É, a pintura do meio fio, pra quebrar logo esse mito, ela até era prevista, numa resolução de 1986, do antigo Código Nacional de Trânsito. CNT. Isso aí. Com o advento do volume 4 do manual de sinalização, que entrou em vigor em 2008, não mais se aceita pintura de meio fio para efeito de associação à sinalização. É que eu costumo dizer que o órgão de transporte pode pintar o meio fio, até de rosa, se quiser. Pode pintar da cor, que bem entender. O que não pode fazer é associar isso à sinalização. O que que lá em Friburgo a gente estava fazendo? Usando essa ideia de proibição para reforçar nos locais que, de regra, já são proibidos. Por exemplo, para ajudar o motorista a ter referência dos 5 metros da esquina. Estou associando a sinalização? Não. De regra, o meio fio podia estar pintado de bege, que já seria proibido. Com aquilo ali, a gente só estava dando o limite da referência. Uma referência visual. Exatamente. Mas, de forma nenhuma, associando a sinalização. Por exemplo, de frente à guia rebaixada. Antes e após a guia, pode se acionar. De frente à guia, não. A gente pintava a guia de amarelo. Mas para reforçar a ideia. Agora, a partir do momento que se usa a guia em locais que, de regra, não haja qualquer proibição para poder aplicar a sanção, está totalmente fora do que o Código de Trânsito. E ainda que não fosse a guia, ainda que fosse a linha amarela. Nesse caso, depende da placa. Se não tem proibição de regra, por exemplo, um canteiro central, aí sim, de regra, já é proibido. Não precisa pintar de nenhuma cor. Se quiser reforçar só com a linha amarela, show. Não tem qualquer impedimento. É só um reforço à sinalização, à regra. Mas se não tiver qualquer placa associada e nenhuma infração de regra, não pode haver sanção. Eu sei que não é exatamente a sua área, processo administrativo, mas você já foi diretor de um órgão municipal de trânsito. Você já foi uma autoridade de trânsito. Os autos de infração lavrados ali pelos agentes fiscalizadores, eles vão à sua mão para você, num primeiro momento, dar ali a consistência dele ou não. Então você precisa conhecer para poder analisar e ver se aquilo foi feito dentro do correto. Então eu vou te perguntar, eu imagino que vai saber responder. Tem lá a linha amarela. Vamos considerar o meio fio. Isso aí já é um erro grotesco. Pintar o meio fio de amarelo não é sinalização de trânsito. Isso é fato. Se pintou, já começou errado. Vamos imaginar que ele pintou mesmo a margem da via, do jeitinho que regulamenta lá no manual técnico, na cor amarela, mas não tem a placa de sinalização vertical, que é a placa proibindo de estacionar. Aí o agente chega, lavra um auto de infração para mim, chama o guincho, leva o meu carro para o pátio. O que eu, como cidadão, posso fazer para tentar reverter esse prejuízo e esse transtorno? Você vai ter que abrir um processo administrativo, só que primeiro, infelizmente, você vai ter que primeiro arcar com a remoção, arcar com a diária do veículo, e após isso, solicitar, através de defesa prévia, se for muito em seguida de todo o ocorrido, já abrir a defesa prévia, solicitando tanto o cancelamento do auto, justamente por inconsistência, e o reembolso das taxas pagas. Muito difícil uma autoridade de trânsito acatar uma defesa prévia discutindo esse tipo de situação, porque, obviamente, ele já conhece a situação e foi omisso até agora. Não é para esse cidadão que ele vai fazer. Então, a autoridade de trânsito vai negar, senão eu não reconheço a sua reivindicação, e vai manter ali o processo a fim, inclusive, de penalizar ele com a multa. O próximo passo vai ser recorrer a Jari, que, na minha opinião, também dificilmente vai pender para esse cidadão. Porque a Jari, ela não é subordinada, mas ela é vinculada ao órgão que está ali tratando esse processo, que foi quem autuou. Exatamente. Então, a Jari, na maioria das vezes, também não vai ajudar. O cidadão teria que partir para uma terceira fase, que é uma segunda e última instância administrativa, solicitando ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, a anulação daquele processo. Aí, certamente, ele deve conseguir, porque se ele não conseguir, também vai ter que apelar para vias judiciais. Isso tudo ele está gastando dinheiro. Ele já gastou dinheiro com o guincho, com a diária para retirar o veículo de lá. Deslocamento, porque ele precisou deslocar até o pátio, ele precisou pagar alguém para levar ele lá. Perdeu o dia de serviço, teve todo um prejuízo. Além de ter todo esse prejuízo, ele vai gastar também com um profissional, um advogado, um defensor, para poder cuidar desse processo para ele, porque dificilmente ele vai ter conhecimento para lidar com isso tudo. O prejuízo é muito grande. No meu entendimento, existe um prejuízo além do material, existe um prejuízo moral também. Esse cara, ele deve sim reivindicar o ressarcimento de todo o prejuízo material que ele teve, tudo, e aí seria bom, nesse caso, ele juntar todo tipo de comprovação. Você deslocou até o pátio para poder ir lá retirar o seu veículo, o cupom ali do táxi ou do Uber, o seu dia de trabalho perdido, toda a despesa que você tiver em face dessa irregularidade, ele deve juntar para depois reivindicar o ressarcimento daquilo, e ainda entrar com a judicial, uma ação pedindo ali danos morais, porque certamente ele teve. Pensa se esse camarada está ali com a família, com criança, dependendo do local, debaixo de frio, à noite. Às vezes são turistas, por exemplo, que moram, às vezes, 300, 500 quilômetros de distância, às vezes, da cidade que está visitando. Então, o trânsito é coisa séria. A gente, em nenhum momento, a gente quer cobertar ou dar razão para a pessoa cometer infração, muito pelo contrário, eu sou a favor de que o cara seja punido quando ele erra. Mas o outro lado da moeda também precisa ser observado. Sinceramente, às vezes eu vejo especialistas, autoridades, essa semana mesmo eu vi o Fabiano Contarato falando aí no Portal do Trânsito, o nosso amigo Celso Mariano, são dois defensores da área de trânsito. O Fabiano esboçou ali um monte de coisa lindo, bacana, mas eu fico olhando, gente, e o outro lado? E o Francisco? O pau que bate no Chico, tem que bater no Francisco também. E aí você chega num município igual o de Manhoaçu, ou igual a maioria dos municípios que tem no Brasil, um desleixo total com a sinalização de trânsito, com as normas de trânsito, com a fiscalização de trânsito, e o cidadão, até por desconhecimento, acaba sofrendo anos e anos. Como é que você vê isso? Nada bacana. O que falta para esse pessoal começar a respeitar o troço de jeito que precisaria respeitar? Olha, falta, primeiro, que o órgão de trânsito, vou chegar até a sua pergunta, o órgão de trânsito muitas vezes se sente sozinho, mesmo quando tem alguém técnico que conheça tudo isso, que esteja pronto para lidar com esses problemas e corrigir, que justamente era até o que eu estava me propondo a fazer. A cidade ainda está pendente de muitas correções, mas já avançamos muito em relação à sinalização, principalmente. Até porque a minha praia teria que atacar primeiramente isso daí. Mas fora outras situações estruturais. O órgão de trânsito muitas vezes está sozinho nesse mundo porque ele não tem muito de onde se socorrer quando recebe ordens, sabidamente às vezes, muitas vezes ilegais. Então, por exemplo, vem um vereador e faz às vezes tal solicitação de ofício, quero uma placa tal, lugar tal, eu quero, eu quero, eu quero, e acabou. A placa nem existe, mas ele quer. Nem a função de vereador fica pedindo implantação de sinalização. Então, o órgão de trânsito muitas vezes está sozinho nessa luta. Porém, inicialmente, lógico, você precisa ter uma melhor formação, e aí estava até conversando junto com a empresa que eu presto curso de agentes de trânsito também, que realmente até o curso de agentes de trânsito deveria ser obrigatório também para a autoridade. Muitas das vezes a autoridade chega lá e a gente escuta casos que às vezes nem habilitação tem. Então, teve um caso aqui em Minas, de ser nomeado, se não me engano, para diretor do DETRAN, não sei se é bem esse o nome do cargo, o cara ficou com a carteira suspensa. É, mais de 50 pontos na carteira à época. Então, assim, a indicação política para um órgão de trânsito atrapalha muito. E sem ter alguns critérios bem definidos, infelizmente, isso quase nunca tem. É raro o prefeito ou o governador que se atente a isso, principalmente nessas duas esferas. Então, acho que o início do problema está aí. E não ter alguém técnico gerindo a pasta para que comece a identificar esses problemas que se arrastam há décadas. Não é um problema que começou ontem, já vivenciado ao longo da história da legislação de trânsito. Desde Pedro Álvares Cabral. Pois é, já chegou estacionando na via errada. Então, a gente precisa realmente de uma legislação que proteja o órgão de trânsito. Uma das coisas que o órgão de trânsito, na minha opinião, poderia ter, qualquer um, e claro que os nossos amigos mais entendidos de direito podem até falar, não, realmente isso não é possível, mas talvez com uma mudança mais ampla da legislação, o órgão de trânsito tem que ter personalidade jurídica para poder identificar normas que provenham de locais que não devam, por exemplo, de estados e municípios, e possa se defender para aplicar a legislação federal. Porque ele fica sozinho na briga política. Muitas das vezes. E disso nascem algumas aberrações. Pedidos que vêm de onde não deveriam. E o gestor ali se sente pressionado. Muitas das vezes não tem muito para onde correr. Às vezes depende do cargo, depende do salário. E aí acaba aturando certas circunstâncias para poder satisfazer a vontade mais política do que a necessidade técnica. Deixa eu aproveitar a sua fala para mandar um recado direto para quem está nos assistindo. O órgão de trânsito municipal, ele tem um diretor que é a autoridade de trânsito local. Só que esse diretor, ele vem por indicação do chefe do executivo, o prefeito. E é um cargo, cara, que não é por concurso, é por indicação. E, infelizmente, o prefeito pode dispensar esse diretor a qualquer momento, inclusive sem justa razão. Ah, não quero mais, amanhã você não precisa voltar mais. Aí o que acontece? O diretor fica com o seu cargo, o seu emprego, a mercer o tempo todo por um fio. E o prefeito, às vezes até o vereador, que por querer agradar popularmente, acaba fazendo coisas ilegais. Então, quando você foi autuado, tomou a multa, porque você estacionou em local errado, ou porque você foi flagrado pela fiscalização de vídeo monitoramento, vendo você mexendo no celular enquanto dirigia, inclusive parado no semáforo, tem muita gente que não sabe disso, parado no semáforo vermelho. Você pega o seu celular e mexe nele, se a camerazinha de vídeo monitoramento, viu, você vai ser autuado, isso é uma infração gravíssima. Aí você vai lá indignado, fala assim, eu estava no semáforo, isso é um absurdo, isso é um exagero. E vai no prefeito, pressiona o prefeito, muitas vezes vai no vereador, aí a gente direto vê vídeos aí na internet, de vereador chegar a desacatar o servidor público, ao ponto de partir até para agressão, igual a gente vê de vez em quando, ainda filma achando que está com a razão. Você, cidadão, que faz um pedido desse, ilegal para um vereador ou para um prefeito, você não está colaborando para a boa ordem do trânsito. E se você acha que nesse momento você está levando uma vantagem, pode até ser que esteja levando uma vantagem devida, de um modo geral você está corroborando para que a coisa continue essa bagunça. E aí quando o trânsito estiver lá todo congestionado, você atrasado, não adianta brigar não, foi por colaboração sua também. Quando acontecer, ele aumenta índice de acidentes com danos materiais, vítimas, responsabilidade sua também. E para mim, o vereador que interfere nesse tipo de coisa, o vereador, o prefeito, qualquer parlamentar, ele para mim tinha que ser excluído da polícia, ou da política. E de certa forma, se tivesse como comprovar isso, levasse a denúncia ao Ministério Público de forma sustentada e comprovada, talvez ele até perdesse por improbidade administrativa. Então, você acha que é bonito? Ah, eu vou tirar uma vantagem aqui, que o vereador é meu parente, é meu amigo. Parabéns para você. E os vereadores ficam colocando videozinhos aí na internet fazendo esse tipo de coisa, tem o meu total repúdio. Fabrício, eu quero explorar o seu lado, não quero essa parte de política, não. Eu quero explorar o seu conhecimento sobre placas, que é onde eu tenho bastante dúvidas. A placa de regulamentação, a gente sabe que ela é uma placa, não é redonda, é circular. Uma placa circular. Aqui, em outros lugares também, a gente está cansado de ver essas placas quadradas, num fundo branco, com um círculo sem... Como é que é? Informação oriental. Complementar. Ela tem legalidade? Ela é válida? Ela está fora do formato. Mas ela tem validade? Eu, a grosso modo, afirmo que não. Porque ela só pode ter um formato diferente justamente quando for para ter uma informação complementar. E aí, acho que o pessoal é americano, porque nos Estados Unidos as placas de regulamentação são quadradas e dentro delas é que vem o círculo. Acho que aqui o pessoal está americanizando a sinalização. Você deve ter visto aqui, eles devem ter dado uma volta na cidade e viu bastante dessas placas. Ele ficou horrorizado, ele fechou os olhos. Quando ele chegou no primeiro trevo, ele fechou os olhos e falou, quando chega em casa de novo, você me avisa que eu abri. Eu vi até placa de regulamentação dentro, acho que reformaram a placa de advertência e colocaram a de regulamentação dentro dela. Só que foi um absurdo. Vou esperar você falar aqui. Por que a placa de parada obrigatória e a de dê preferência tem formatos diferentes? Fala para mim por que ela tem aqueles formatos. A legislação não diz. Já procurei realmente essa dúvida aí, paira sobre a gente sobre muito tempo. A conclusão que eu e diversos outros especialistas no assunto chegamos é de que esse formato vem para identificar para o outro condutor que tem a preferência naquele cruzamento, muitas das vezes que em casos onde a sinalização alterou essa regra de preferência. Porque, por exemplo, se eu estou chegando em um cruzamento, tem um veículo aqui à minha direita e eu deveria dar a preferência a ele, a partir do momento que eu olho lá para o poste e identifico a placa de parada obrigatória, que é a única que tem esse formato octogonal ou a de dê preferência com formato triangular, eu vejo que ela está lá atrás do poste, eu consigo interpretar que no local onde, de regra, eu teria que dar a preferência, a sinalização alterou e agora a preferência é minha. Então, ela principalmente visa dirimir esse conflito, senão eu ficaria, eu pararia... Eu paro, eu também paro e ninguém segue. Exatamente. Então, ela ajuda a identificar essa modificação. Quem gosta para a placa, né? Exatamente. Eu vejo lá o fundo preto fosco dela, para quem não sabe, até o fundo da placa é padronizado, tem que ser sempre preto fosco ou semifosco. Então, eu olho lá, vejo, tudo preto, mas no formato octogonal, eu já sei qual placa que está lá. E aqui... Até porque não tem placa que diz para você assim, pode ir que tem uma placa de parada lá para o outro. Na verdade, até tem, mas ela não é utilizada no dia a dia. Vai que tem uma placa de parada obrigatória para o outro? Existe uma placa chamada SIGA, que ela está dentro... Ah, tá. Dentro do volume 7, mas ela só é utilizada na operação PARE e SIGA, no dia a dia, sim. Eu até já enviei um documento para a Câmara Temática de Engenharia e Sinalização, para que essa placa possa integrar a utilidade dela no dia a dia, justamente nos cruzamentos, simplesmente nos cruzamentos que se identifique, que haja confusão na definição de preferência. Mas o que eu queria falar sobre essas duas placas, que aqui na cidade, essa placa tanto de Dê a Preferência, como a de parada obrigatória, elas estão dentro desse quadrado, fundo branco e pintada. É. Aí isso... Sem informação complementar, que eu não sei se nem se cabe... Não, não cabe. ...na utilização dessas duas placas, informação complementar. Não cabe. No máximo, na de Dê a Preferência, pode ter a mensagem, mas aí não se confunde mensagem com informação complementar, a mensagem com o próprio nome da placa, propriamente Dê a Preferência. Mas o que eu indico é que jamais seja utilizada essa placa de Dê a Preferência com a mensagem em locais que ela altere a regra de preferência. E, por exemplo, se eu estou chegando em uma rotatória, estou me aproximando dela e vejo lá uma placa de Dê a Preferência no formato retangular e o triângulo pintado dentro dela, embaixo escrito Dê a Preferência, na prática não muda em nada. Por quê? O cara que está lá girando em volta da rotatória, de regra, ele já tem a preferência mesmo, eu já tenho que dar a preferência para ele, mudo em quê? Absolutamente nada. Mas se for um caso de alterar essa regra, eu acho perigoso aplicar dessa forma. Mas a de parada obrigatória, em hipótese alguma, ela pode estar fora do formato dela, seja para alterar ou para reforçar a regra de preferência. Você viu aqui, não viu? Vi. Outro problema muito comum que a gente vê no trânsito é a utilização dessas placas Dê a Preferência e Parada Obrigatória de forma equivocada. Onde deveria ser de Dê a Preferência, eles usam de parada. Onde deveria ser de parada, eles usam de Dê a Preferência. E, curiosamente, os motoristas sempre agem no contrário. Deve ser por isso que o órgão de trânsito faz o contrário, porque os motoristas usam o contrário. A psicologia reversa, né? A ideia, assim, pela técnica adequada, deveria ser parada obrigatória. Eles vão e botam Dê a Preferência. Só que aí o motorista chega e para. Quando é o contrário, ele também faz o contrário. Eu acho que é por isso. Os motoristas, cara, onde tem placa, eles não param. Onde não tem, eles param. Mas sabe qual que é o problema disso? O órgão de trânsito, os órgãos, né? Não é um só. De tanto aplicarem a sinalização de forma exagerada, incorreta, acabam estimulando o desrespeito e estimulam no condutor um fator psicológico que desenvolve o poder de achar que pode julgar quando deve, quando não deve. Ele passa a não confiar na sinalização. Exatamente. Ferindo aquele princípio da credibilidade. O princípio do nariz dele, né? Exatamente. Então, por exemplo, no município de Itajaí, em Santa Catarina, que eu residi, inclusive estou voltando para lá, a gente tinha esse problema. Em volta das rotatórias, nas aproximações, tinham placas de parada obrigatória. Eu, como cidadão, usufruindo do meu direito lá do artigo 72, dizendo que eu posso, por escrito, solicitar adequações à sinalização, fui lá, fotografei algumas para dar de exemplo, imprimi o coloridinho bonitinho, coloquei lá a norma, né? Quando você deve usar R1, R2, né? Parada obrigatória ou D a preferência. E fui atendido. Hoje, você chega em Itajaí, você vê em volta das rotatórias a placa de D a preferência para reforçar essa regra, né? Mas se não tivesse também, a regra já estaria valendo. Mas só que a placa de parada obrigatória, ela era restritiva demais. Mas qual a necessidade... Obrigada a parar onde não precisa. Exatamente. Qual a necessidade de eu parar no local que eu tenho ampla visão de todo o cenário, eu consigo ver em movimento se tem veículo girando na rotatória, então não tem necessidade. E o problema é que isso gera o quê? O condutor, ele vê que não tem necessidade, ele avança a placa de parada obrigatória quando realmente não tem que parar. Só que vai chegar em um local onde realmente ele precisa parar... O hábito de fazer errado. Ele criou o hábito de julgar se precisa ou se não. Por quê? De tanto ele vê errado. E esse é o problema. Ele cria o mau hábito. Deixa eu aproveitar... Vou dar parada obrigatória, que é mais um que eu vou fechar. A placa de parada obrigatória, ela tem um lugar certo, tantos metros da esquina ou menos a ser implantada? Porque aqui na cidade tem umas que é no pé da esquina, outras é três metros. Tem um lugar certo... Eu não sabia que esquina tinha pé, cara. Ah, você entendeu, não entendeu? Ela tem uma distância da esquina a ser colocada? Em vírus urbanos, até dez metros. Ah, tá. Mas aí vai de acordo com a configuração do local. O que o manual indica é que seja colocada o mais próximo possível do local onde efetivamente a parada vai ser realizada. Ou seja, mais perto da esquina, né? É, mas o mais perto possível. Às vezes você tem algumas interferências nos elementos urbanos que não te permitem colocar nessa distância. O limite é dez metros. Mas ela pode ficar rente ou pode ficar nesse intervalo. Então deixa eu aproveitar essa aqui para falar de parada obrigatória. Essa é para matar as bancas examinadoras de Belo Horizonte, Minas Gerais inteiro. Aqui, em Minas, é exigido, se tem alguma banca em Minas que não exige, pode se defender, tá? A gente vai te dar a voz aí. Mas aqui eles exigem que o candidato que está tirando a habilitação, ele se aproximou do cruzamento ali. Tem uma placa de parada obrigatória. Eles exigem que ele imobilize o carro cerca de três metros antes dessa placa. Depois, quando ele imobilizou, viu que não vem ninguém, ele puxa e ele tem que imobilizar de novo ao pé da placa. E muitas vezes essa placa ainda está um pouco distante da esquina, onde ele imobilizando pela segunda vez ele ainda não conseguiu visualizar o cruzamento de modo que ele possa saber se ele pode avançar ou não. Então ele puxa e teria que fazer uma terceira parada para então olhar o cruzamento e ver se ele consegue avançar ou não. Isso é uma placa de parada obrigatória, bem utilizada. Aqui. Fala para mim, qual que é o seu entendimento a respeito disso aí? Então, você foge totalmente da prática do dia a dia, totalmente exagerado. Ouviu Detran de Minas Gerais? Vai lá. Pois é, porque você pode ter algumas configurações e, de acordo com a configuração daquele cruzamento, é que você vai exigir de alguma situação ou outra e de acordo com o que está acontecendo naquele exato momento também. Explico. A linha de retenção, ela é um complemento opcional à placa de parada obrigatória. Portanto, eu ia perguntar sobre ela. É, já me adiantei. Então, se eu tenho placa de parada obrigatória e a linha de retenção, o local limite dessa linha atravessada, branca, pintada, atravessada na pista, que ela é referente à faixa de circulação, ou seja, se a via de mão dupla ela está em meia pista. Se a via de sentido único ela vai cobrir a largura da pista inteira. Então, ela é que vai ditar o limite para o veículo parar para poder observar o trânsito. Tanto que, normalmente, ela tem que ficar afastada da pista transversal só um metro para dentro. Então, esse é o limite para o condutor parar. Se ele avançar a linha de retenção nesse caso, lembrando que tem que ter a placa de parado obrigatório, porque a linha de retenção sozinha não tem poder de regulamentação. Não te obriga a parar. Inclusive, é outro erro que o Detran de Minas comete, tanto na prática quanto na teórica. Até eles costumam colocá-la um desenho de um cruzamento, não tem a placa de parado obrigatório, tem só a linha de retenção e perguntam de quem a preferência. Se esse que está na linha de retenção está à direita, a preferência é dele, porque vai pela regra, porque aquela linha por si só não obriga a parar, mas o Detran de Minas entende que sim. Detran de Minas. Pois é. Então, tendo a placa e a linha de retenção, a linha de retenção é o limite. Então, o condutor, ele só vai cometer infração e o candidato só pode ser eliminado se ele avançar essa linha de retenção, por mais que ele ainda pare em seguida, mas ele já pare na área de conflito, ou seja, a área onde se vier um outro veículo vai ter que desviar da frente dele, por mais que ele tenha imobilizado. Então, essa é a primeira configuração. Quando tem a linha de retenção, não se discute onde tem que parar. Ali está taxado, objetivo. Você tem que imobilizar o veículo até a linha de retenção. Você parou sobre ela, já avançou, falta eliminatória, tchau. Na ausência da linha de retenção, só está a placa. O que a ficha de enquadramento, que é a bíblia do agente de trânsito, diz sobre avançar a placa de parada obrigatória? Somente o condutor alcançar a área de conflito, por mais que ele pare. Então, se ele chegou lá com a frente do veículo, o veículo que estava vindo na transversão, teve que desviar da frente dele, já é considerado infração de não parar de avançar a placa de parada obrigatória. Isso quando não tem a linha de retenção. Isso quando não tem. Então, se a placa estiver a dois metros da esquina, eu não tenho visibilidade, eu posso chegar até o limite. desde que a frente não avança o cruzamento. Exatamente. E, por exemplo, pode ainda ter nesse cruzamento uma faixa da pista transversal que seja para estacionamento. Então, se você não avançar, nesse caso, ainda um pouquinho à frente, mas qual que vai ser considerada a área de conflito aí? A linha entre um veículo e o outro, na sequência do estacionamento. Exatamente, porque às vezes você chega dentro do cruzamento, tem carro estacionado, você ainda precisa avançar um pouquinho mais para ter visibilidade do... Exatamente. Então, a área de conflito, de fato, é a linha imaginária onde o veículo que está vindo da transversal vai estar passando em linha reta sem ter que desviar de você. Avançou o fluxo do veículo da via transversal. Isso. E uma última configuração que eu acho que é a que mais causa esse tipo de problema é quando tem placa de parada obrigatória, faixa de pedestres e, nesse caso, obrigatoriamente, a linha de retenção. Por quê? Enquanto para a placa de parada obrigatória a linha de retenção é opcional, para a faixa de pedestres é obrigatório, um complemento obrigatório. Não faz parte dela, mas é um complemento obrigatório, sendo omitida apenas na faixa de pedestres que esteja logo após a esquina. Até para você não pintar uma linha de retenção dentro da área do cruzamento e também para o condutor não ter que parar ali. Então, tendo essa configuração, o que é o procedimento do dia a dia e o que deveria ser cobrado no exame. Por exemplo, estou chegando, tem a placa de parada obrigatória, linha de retenção e faixa. Vem pedestres. Obviamente, eu vou ter que parar antes dessa linha de retenção para não desrespetar a preferência do pedestre. Nesse momento, eu não estou obedecendo a placa de parada obrigatória. Eu estou obedecendo a preferência do pedestre. É isso que a gente tem que separar. Não tem pedestres. Qual a função de eu parar antes da linha de retenção se não vem pedestres? Nenhuma. Você poderia chegar e fazer essa imobilização sobre a faixa. Exatamente. Ah, é porque até a placa ali. Não, mas nesse caso a linha de retenção não está complementando a placa. Aí alguém pergunta assim, mas eu fazer essa parada sobre a faixa e não há infração? Aí entra aquela questão técnica. Parar, efetivamente, é quando você imobiliza o veículo para embarcar ou desembarcar alguém. Não é o caso. Ali você está fazendo esse avanço para poder observar o cruzamento. É o que acontece ali do lado do correio. Eu gravei um vídeo um dia falando isso. se o pessoal chega e imobiliza sobre a faixa porque ele precisa olhar o cruzamento e os pedestres brigam. Ele não está parando sobre a faixa. O parar, para quem entende nada de trânsito, é quando você faz a imobilização com a finalidade e o objetivo de embarcar ou desembarcar alguém. Aquela imobilização circunstancial porque o veículo precisa olhar o trânsito, ela não conta como infração e nesse caso o agente não pode atuar. É, só vai contar como infração em duas situações se você ficar imobilizado em cima da faixa, não sendo nem para estacionar nem para parar no intuito de embarque e desembarque. Se essa faixa estiver debaixo de um semáforo ou se essa faixa estiver em meio de quadra. Aí você não pode, mesmo que o trânsito seja engarrafado, você não pode ficar em cima dessa faixa porque senão a ficha de enquadramento de parar abrangeu também o que a gente chama de imobilização temporária, a interrupção de marcha, perdão, é em cima da faixa de pedestres nesse caso. Mas se não tem semáforo, a faixa está na esquina, não tem alternativa, como que você vai observar o trânsito sem ficar em cima da faixa? E só reclama do motorista no momento desse o pedestre que não dirige, porque quem dirige sabe que não tem outro jeito. Se você chegou antes, não tinha pedestre e logo parou em cima da faixa para observar o trânsito, não tem qualquer infração, não tem previsão. E aí, nesse caso, é como se não tivesse linha de retenção. O que você não pode fazer é alcançar a área de conflito veicular. Sobre essa presepada toda que o Detran de Minas faz, pede para parar tantas vezes numa placa, é o parar antes, o imobilizar, vamos usar o termo técnico correto, imobilizar três metros antes, eles dizem que é para simular um espaço entre você e a placa, como se tivesse uma faixa de pedestres para o pedestre atravessar. Mas eu acho uma tremenda besteira. Eles deveriam deixar a coisa acontecer naturalmente, porque quando realmente tiver pedestre, eles vão observar a percepção desse candidato em relação ao pedestre. Ele para um pouco antes, deixa o pedestre atravessar. Se eles obrigam o cara a parar antes sempre, ele para antes sempre, independentemente de ter pedestre ou não. Ele não consegue avaliar a questão da percepção em relação ao pedestre. Acaba mecanizando o exame, ao invés de tratar a realidade durante a própria execução. Teatrizando, que chama, teatro, que vira o negócio. E a segunda, em relação a eles não permitirem imobilizar o veículo quando não tem faixa, não tem nada, não permitir imobilizar lá perto da esquina, é porque segundo eles a placa de parada obrigatória é uma ordem que deve ser cumprida imediata. Se você está diante da placa de parada obrigatória, é diferente de uma parada obrigatória à frente. Você tem que imobilizar até ela. Se você imobilizar um centímetro depois dela, você desrespeitou a sinalização, portanto avançou. Mas aí, como você bem disse, o próprio manual de fiscalização de trânsito só considera avançar a placa quando você avança a linha, a faixa de trânsito do veículo que está na transversal. Exatamente. Então você pode passar pela placa, chegar até a esquina e imobilizar, aí você vai olhar, não vem ninguém, você prossegue, que não é infração de trânsito. Aí se para exame eles entendem diferente, o que eles estão fazendo? Eles estão distanciando o exame da realidade. Tem que testar no cara exatamente o que ele vai ver no trânsito, é isso que eu defendo. Parar com esse monte de paração antes. Sobre a faixa de pedestre, tem limitação antes ou depois de esquina ou pode ser colocada em qualquer lugar da via a faixa de pedestre? Qualquer lugar da via, o que o manual indica é que ela seja preferencialmente colocada no caminhamento natural do pedestre. Então, o ideal é que ela esteja na própria esquina afastada a pelo menos um metro em relação ao alinhamento da pista. Aí não da via, mas nesse caso das pistas. Um monte de faixa que a gente vê dentro da esquina e isso aí não está errado tecnicamente. Não, não está. E aí, inclusive, quando a faixa precisa ser recuada por questões de segurança, o ideal até é que o órgão de trânsito implante gradil justamente para canalizar o pedestre e não permitir que ele atravesse no que seria o caminhamento natural para garantir justamente a segurança do próprio pedestre. A faixa de pedestre, como você bem disse, tem a faixa e tem a retenção. Por exemplo, ela é colocada na esquina. Aí eu não sei a distância que tem que ter da faixa para a linha de retenção. Tem uma distância mínima? Mínima 1,60. 1,60? Isso. A faixa de pedestres tem que ficar um metro para a gente compreender. Um metro para dentro da rua. O tamanho mínimo da faixa de pedestres é 3 metros. Cada paleta da faixa. E do final da faixa de pedestres para a linha de retenção, no mínimo 1,60. Pode ter mais, mas a distância é mínima. 1,60. No mínimo 1,60. Se eu estacionar o veículo pegando essa faixa de retenção, só a linha de retenção, é infração? Não, porque ela é complemento e não faz parte da faixa. Inclusive, agora, um novo entendimento é que você parar com parte da carroceria sobre a faixa de pedestres, desde que você, no momento, não atrapalhe ninguém a atravessar, isso parar, não vale para estacionar. não vai mais ser considerado infração, desde que efetivamente, naquele momento, naquele dia, naquele horário, você não atrapalhe absolutamente ninguém a atravessar. O que pode não acontecer, por exemplo, no horário de pico, tem 20 pessoas para atravessar e realmente o pessoal vai ter que começar a desviar do seu veículo. Mas num local tranquilo, no meio de uma manhã, por exemplo, você parou só com o para-choque em cima da faixa para alguém desembarcar ou embarcar e foi embora. Aí o agente de trânsito, de acordo com a nova ficha de enquadramento, ele vai relevar que não trouxe qualquer prejuízo. Agora, para o estacionamento, não, aí realmente vai ser considerado infração a pontinha do para-choque, como já era desde sempre. Perfeito. A gente precisa terminar porque o nosso tempo estourou, né? Não sei nem se a gente tem câmera ainda, tem? Mais uns 10 minutos? Olha o que acontece. O taxista, ele tem ali a área onde é destinada ao estacionamento dos veículos de táxi para fazer o trabalho deles e na maioria das vezes aquela área fica a maior parte dela livre. Aí eu chego, encosto o meu carro, embarco ou desembarco alguém e escuto o taxista zangando comigo. Pô, você não está vendo que isso aqui é pão de táxi? O que você me fala? Então, a legislação não prevê infração de parada, ou seja, o embarque e desembarque em nenhuma das situações de estacionamento regulamentado. Ouviram, taxista? Eu posso imobilizar ali para embarcar ou desembarcar alguém, eu não posso estar estacionando ali. E aí, muitas das vezes a gente evita, mais por um princípio moral, mas não por ser infração. Vaga de PCD. Idoso, deficiente, local de carga e descarga, curta duração, vaga de ambulância, vaga de viatura policial, se é só embarque e desembarque, não gastou tempo nenhum a mais do que para o passageiro. entrar ou sair, às vezes o motorista do Uber pode ouvir isso, opa, agora a gente pode fazer embarque e desembarque, aí o cara manda aquela mensagem, descendo, ainda está pegando o elevador, aí já cometeu infração. Por quê? Se o passageiro já não está no local para embarcar, ele teve que ficar aguardando ele chegar, aí já cometeu infração, porque não está efetivamente só entrando e saindo, está esperando o cara chegar. pegou, saiu. Exatamente. Chegou, encostou, deixou, saiu. Aonde que brigavam comigo? Aonde que brigavam muito comigo, eu era o instrutor, eu pedi o camarada para fazer uma baliza e no local, a vaga da baliza era uma vaga de estacionamento para ambulância, só escutava a gente gritando lá dentro, então o instrutor ensinou errado, eu estou mandando ele estacionar aqui ou ignorante? Eu só pedi para ele fazer a manobra e já está saindo. Exatamente. É desembarcar no ponto de onze, parada de onze, não sei qual que é o nome da placa, o motorista briga com a gente se estiver desembarcando alguém, o motorista buzina, cola e fica bravo comigo. É, no ponto de parada é a mesma situação do estacionamento regulamentado. Repita, por favor, como é que chama aquele trecho ali? É ponto de ônibus? Parada. É ponto de ônibus? Porque tem um ônibus dentro da placa lá, o motorista ônibus, acho que ali só pode encostar ônibus, meu amigo, aquele chama ponto de parada. Eles puseram um ônibus lá porque foi a melhor forma de simbolizar o embarque. É, colocaram um ônibus até para o passageiro do ônibus se orientar melhor. Mas a ficha de enquadramento é muito clara na situação de não autuar, dizendo assim, não autuar qualquer veículo que esteja efetuando embarque e desembarque. Eu posso chegar lá de motocicleta ou de carreta. Não estou comentando infração, se eu somente embarcar ou desembarcar alguém. Olha, acho que esse bate-papo aqui ele mostrou para muita gente aí que acha que é motorista, que entende de trânsito, que tem muita coisa para aprender. A gente só tem a agradecer, Fabrício. E lembrando que quem assistiu o episódio até agora está concorrendo a dois PIX. Concorrendo não, o primeiro que comentar aqui com cinco códigos que apareceram durante a live no formulário que vale PIX 100 reais já ganhou cenzão. Aí o outro PIX é que vai ser sorteado entre os demais. Inclusive o diretor falou que nem é para usar o termo sorteio não, porque isso é irregular. Concurso de sorte. Vai ser feito um concurso de sorte para ver os demais ali e quem vai levar o outro cenzão, porque a não ser que vocês entrarem em um acordo. Vai que o seu concurso de sorte está bom. Divide. Fabrício, toque aí. Seu cara, hein? A caneca, gente, a caneca de presente. Pega a caneca, toda vez eu esqueço. Isso aqui é um presente do Leg Trânsito Podcast para você que atrás tem o QR Code, sempre que você quiser assistir, não tem dificuldade nenhuma. Só pega a câmera do seu celular, direcionou aqui, já abre dentro da nossa playlist onde o seu episódio vai estar lá daqui a uns dias. Obrigado. Excelente, Ronaldo. Hoje, até nesse passeio que a gente deu ali pelo centro da cidade, eu pude passar por um dos locais onde... Eu sofro todos os dias, no horário do almoço e na hora de tarde. mas no local que eu usava em sala de aula, um vídeo que já deve ter, sei lá, uns sete, oito anos de vocês que eu sempre usava para incrementar as minhas aulas nos centros de formações de condutores sobre a respeito do posicionamento na hora de fazer as conversões. Hoje, eu pude passar lá, deu aquele aquele déjà vu daquela situação que eu... É o Assu ficando famoso aí, né? Exatamente. A galera já tinha um panorama da cidade e isso muitos anos atrás, né? Mas agradeço, Fabi, agradeço, Ronaldo, pelo convite, né? Muita satisfação estar aqui com vocês, né? Realmente, vocês são pessoas que levam o tema sério e agregam, né, a todos os que vocês alcançam de uma forma muito significativa, muito positiva e ainda mais dando esses piques aí se eu fosse pessoal ativava as notificações porque realmente se perdeu nesse no próximo e não perder, né? Apareceu lá a notificação, corre, comenta para poder garantir e realmente, né, através disso aí você fomenta o conhecimento e é o que a gente precisa mais hoje em dia, né? Ter o conhecimento a cada dia mais ampliado. E a gente precisa explorar a sua qualificação. Fabrício, sinceramente, o meu conceito é o cara que mais entende sinalização de trânsito do Brasil, já foi autoridade de trânsito em Nova Fiburgo durante um bom tempo, saca pra caramba dessa questão de órgão de trânsito da municipal, quer consultoria para o seu município qualquer lugar, como é que faz para te chamar, Fabrício? É o DDD 4799679515151. 47996795151. Ou através das minhas páginas, dos meus perfis profissionais, só procurar no Facebook ou no Instagram, sinaliza aí. Você também está com o canal no YouTube? Está meio parado, né, por conta da função de autoridade de trânsito, mas assim que eu retornar... Eu estou com muita curiosidade, tá, serviu, né? Eu estou tornando para Santa Catarina, eu vou reativar o canal, mas o pessoal já pode se inscrever lá e já ficar preparado que brevemente vem mais conteúdos nessa praia específica de sinalização para que a gente busque... O meu maior objetivo nisso daí, né, é fomentar o estudo por parte dos profissionais que lecionam a matéria e também aqueles que dependem de interpretar a sinalização, né, porque de nada vai valer ensinar se o motorista lá na ponta ele chegar de cara com uma sinalização e não souber o que fazer. Então, esse é o principal objetivo do canal, o principal objetivo que tem que ser na hora de se ensinar a sinalização é fazer com que o candidato ali, a habilitação, ele não simplesmente decore a placa porque cai, porque é cobrado no exame, mas que de fato ele internalize o comportamento correto a ter de acordo com cada sinal de trânsito. Nosso sonho. Valeu, galera, obrigado, abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.